Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a placa TECOM, uma função específica que algumas placas TECOM possuem no hardware, que é você desinverter a tela. Então quando você instala uma tela numa outra placa TECOM, por exemplo, você pode ter que desinverter a imagem. A imagem pode ficar invertida, pode ficar de ponta cabeça. Em muitos televisores a desinversão da imagem, ou a inversão da imagem, é feita via menu de serviço, uma função como por exemplo a função mirror, que é a função espelho, que é uma função usada para isso. Mas tem algumas placas TECOM, umas placas um pouco mais antigas, que a inversão é feita através do hardware, no circuito eletrônico. Então a gente vai ver o exemplo de uma placa dessas. Eu peguei aqui uma placa Samsung, uma placa TECOM Samsung, que tem o esquema, lembrando que nem todas as placas TECOM possuem o esquema elétrico. Então aqui eu tenho dois conectores que vão para a tela. Esse daqui é o conector que corresponde ao lado direito da tela, ou X-Back, e esse aqui é o conector do X-Front, que corresponde ao lado esquerdo da tela. Eu quero mostrar uma coisa para vocês de pertinho aqui. Vou mostrar aqui. Vou colocar mais perto ainda. Aqui. Observe que o conector que vai para a placa TECOM tem vários pinos. Tem os pinos dos sinais RGB clock, que tem os pinos do corretor gama, que é o corretor de brilho e contraste. E nesse caso aqui, pessoal, tem alguns pinos marcados com a letra X, como esses daqui, por exemplo, e tem outros marcados com a letra Y. Lembrando, como é que é reproduzida a imagem num televisor LCD, num display LCD? Não importa se o backlight é convencional de lâmpada ou se o backlight é a LED. Então você tem a reprodução da imagem quadro a quadro. Cada quadro é feita a varredura das linhas e colunas. Então quer dizer que uma tela, por exemplo, de 1920 por 1080, que seria uma tela de 2K, só para dar um exemplo, tá? Significa que ela tem 1080 linhas e cada linha é dividida em 1920 colunas. Então nós temos duas varreduras. Tem a varredura horizontal, que é feita em cada linha, é feita a varredura da esquerda para a direita, coluna por coluna, as 1920 colunas, da esquerda para a direita. Essa varredura são feitas através de pulsos e o sinal, que é aplicado no display, né? Para produzir em cada coluna dessa um nível de brilho suficiente para você ver um pedacinho da imagem. E esse deslocamento das colunas é feito através de um circuito chamado registrador de deslocamento, um circuito digital, na qual você vai aplicando os pulsos nele e ele vai distribuindo esses pulsos entre cada uma das colunas, a esquerda para a direita, mas é muito rápida a distribuição desses pulsos, tá? Então nós temos a varredura horizontal, coluna por coluna, em cada linha. E nós temos a varredura vertical, que é linha por linha. Então nós ativamos uma linha, vem a varredura horizontal, lê aquela linha, depois se ativa a segunda linha, vem a varredura horizontal, lê aquela linha, depois a terceira, a varredura horizontal lê, e assim por diante. Então o que tem marcado de x aqui corresponde à varredura horizontal, a leitura das colunas em cada linha. E o que está em y corresponde à varredura vertical, linha a linha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o sinal marcado com y, d, i, o, u, o, d, i, o, i, u, que é esse aqui no caso, né? d, i, o, i, u, esse sinal aqui é o sinal de início de quadro, sinal de início de quadro, ou seja, vai começar o quadro. Esse sinal y-clock são os pulsos que farão a troca de uma linha para a outra. Quando esse pulso aqui passa para o nível alto, ele muda de uma linha para a outra. Estava numa linha, a leitura passa para a outra, depois passa para a outra, e assim por diante. E esse y-o-e é o pulso de habilitação que vai habilitar os drivers, que são aqueles seis coffee, que vão ativar os gates dos MOSFETs. Lembrando que os MOSFETs da tela, os gates são ativados para a varredura vertical, e os sources dos MOSFETs são ativados para a varredura horizontal. Tá bom? Muito bem. E a mesma coisa esse y-d e d, esse daqui, tanto esse que termina com d quanto esse que termina com u, correspondem a... Eu acho que vou ampliar mais, né? Porque você pode estar vendo isso aqui no celular, então vai ficar melhor se eu ampliar mais aqui. Então, recapitulando. O x corresponde à varredura horizontal. E o y, esse y-d e o i-u, e também esse y-d e o i-d, são pulsos de início de quadro. O y-clock são os pulsos de varredura. E esse i-o-e é o pulso de habilitação que vai ativar o circuito integrado, o COF, para ele fazer a leitura daquele quadro. Bom? Muito bem. E aqui, pessoal, no caso do... No caso do horizontal, esse x-d i-o-f, que é o front aqui, ele vai ativar, ele vai indicar o início da varredura horizontal na linha. Então, esse aqui é o início de varredura. Isso aqui é a polaridade do display, se as moléculas do display vão virar para um lado ou para o outro. E esse x-stb aqui é o começo, né? Ah, esse aqui, na verdade, não está sendo usado. Está sendo usado esse outro aqui. Esse aqui não está sendo usado. Está vendo? Esse aqui não usa. Usa esse. Esse daqui é o início da varredura, não esse. Esse aqui. E a varredura em si, como é que é feita? A varredura é feita pelo sinal de clock que vem junto com os sinais RGB. Está vendo? Esses aqui são os clocks que fazem a varredura horizontal, coluna por coluna. Então, junto com os sinais RGB vem o clock que faz a varredura horizontal. No caso da varredura vertical, tem um pulso de clock próprio. na verdade, esse pulso de clock depende da mídia que vai ser reproduzida, a frequência dele. Por exemplo, se você tem uma tela de 1980 por 1920, são 1920 por 1080, desculpa, você tem 1080 linhas vezes 60 quadros por segundo, você tem 64.800 que é a frequência do clock. Se você vai reproduzir 60 quadros de 1080 linhas cada um, você vai precisar de um clock de 64.800. Se forem 30 quadros por segundo, aí você vai precisar de um clock de 32.400 hertz. Está bom? Então, esse clock pode ser de 32.4 ou de 64.8, depende da frequência do número de quadros que a sua mídia vai reproduzir. Bom? Muito bem. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês qual é o segredo da inversão de tela nesta placa TECOM. Bom, mas antes, dá uma olhadinha nesse recado que eu tenho para vocês. É um vídeo bem curtinho, tá bom? E a gente já volta. Pessoal, eu tenho aqui essa maravilhosa estação de solda da AFRA Tem975 Pro que será oferecida ao nosso aluno cliente que somaram o maior valor em compras nas nossas lojas Burgos Eletrônica de cursos livros técnicos ou doações para o canal Burgos Eletrônica até dia 12 de janeiro. O valor que já está é esse daqui que ultrapassar esse valor ou se esse valor for maior leva essa maravilhosa ferramenta de bancada. Se tiver mais de um com exatamente o mesmo valor a gente sorteia. Tá? Dia 12 de janeiro ela vai completinha com manual, vai com todos os acessórios, com ferro de solda na caixa zeradinha. Tá bom pessoal? Até dia 12 de janeiro que é o término da promoção. Aproveitem aqui as promoções nas descrições do vídeo. Pronto pessoal, voltamos. Então aí na descrição do vídeo você tem as nossas promoções dá uma olhadinha aí se você gosta do conteúdo quer e pode ajudar o canal financeiramente torne-se membro do canal com um pequeno valor por mês você ajuda. Nós oferecemos vídeos, cursos e lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Tá bom? Então sempre olhem a descrição do vídeo as promoções estão todas aí. Não esqueçam de se inscrever no canal e se você gostar do vídeo dá um like depois. Tá bom? Pessoal, vamos ver qual é o segredo da inversão. O segredo da inversão na verdade tem dois pontos aqui nesse display. O primeiro ponto é esse sinal YDIOU YDIO ID. Esses pulsos aqui são pulsos de início de quadro. Porém esse U aqui significa que o quadro vai iniciar pela linha de cima. A varredura é feita de cima para baixo. É o método mais tradicional. Fazer a varredura da primeira linha em cima para a última linha embaixo. Depois voltar para cima e fazer de novo. Agora existe a placa TECOM que faz a varredura ao contrário. A varredura pode ser feita na tela de baixo para cima que é o down aqui. Upper down ou up and down. Então esse D aqui significa down que a varredura começa embaixo então ela vai de baixo para cima. Então o primeiro segredo é esse aqui esse Y D E ou U e D. Então se a varredura for feita começar de cima vai entrar o pulso aqui neste terminal. Se a varredura for feita começando de baixo vai entrar o pulso neste terminal número 2. Então aqui vou mostrar para vocês aqui mais para baixo. aqui esse aqui é o CIT com Vendo Olha só que interessante nesse caso aqui a gente não tem um resistor aqui tem um aqui os pulsos saem daqui e vêm para cá porque aqui está aberto então os pulsos vêm para cá eles vão para o U o U significa que a varredura começa de cima para baixo a varredura tradicional tá então se você montar essa placa TECON num display e a imagem ficar de ponta cabeça significa que aquele display que você colocou a varredura dele é o contrário a varredura dele pode ser de baixo para cima aí você tem que fazer uma modificação aqui na placa TECON consiste no seguinte você vai pegar esse resistor daqui e colocar ele para cá aqui vai ficar aberto e esse resistor vem para cá esse resistor que está aqui vem para cá daí o pulso olha para onde ele vai olha lá ele vai para o D então o pulso vai para o Y D IOT esse Y aqui significa o Y é vertical é vertical data input output down significa pulso ou dados verticais entrada e saída começando por baixo com essa linha aqui então a primeira modificação é feita aqui beleza primeira modificação esse cara aqui vem para cá bom ela vai para lá a segunda modificação é feita nos cantos da tela esse conector ó up and down pronto é esse aqui ó pronto você vai inverter esse resistor aqui vai sair daqui e vai passar para cá tá esse resistor daqui vai passar para cá e no outro conector do outro lado da tela tá puxa aqui tá ruim a mesma coisa só que esse aqui é o up and down back então esse resistor vai sair daqui e pular para cá basicamente são essas modificações que você vai fazer para desinverter essa tela via hardware tá então a primeira modificação deixa eu diminuir aqui a primeira modificação é aqui você vai passar esse resistor para cá porque aí em vez do pulso ir para o YDIO UU começa por cima ele vai para o YDIOD down começa por baixo tá depois você modifica esses caras aqui ó esse resistor passa para cá porque aí esse terminal 4 vai para o terra e o terminal número 77 aqui desse conector ele vai para a linha de mais B para cima tá invertendo a tela se inverte inclusive tem uma tabelinha aqui para isso ó vou ampliar aqui para vocês verem uma tabelinha aqui ó modo normal em modo mirror o espelho tá aquilo que eu falei para vocês o YDIO U termina com 1 o normal é ligado e o normal e o mirror o invertido é desligado e o D o D o normal é desligado e na opção mirror ligado tá então aqui é ligado e aqui é ligado tá se tiver no modo normal ligo U desligo o D se tiver no modo espelho desligo o U ligo D e o U DF no modo normal nível alto e o DB nível baixo normal esse aqui é o normal tá o modo normal o DF nível baixo e o DB nível alto aliás o DF nível alto o DB nível baixo e no modo espelho é o contrário o F nível baixo e o B nível alto belezinha pessoal eu vou deixar esse esqueminha aí na descrição do vídeo tá bom pessoal então se você gostou do vídeo dá um like se você não gostou pode dar um deslike sejam educados nos comentários é inscreva-se no nosso canal ative as notificações se você gosta do conteúdo é e pode ajudar financeiramente torne-se membro do canal e tá aparecendo aí uma figurinha que se você clicar nela você pode comprar todos os cursos da Purgos eletrônica por um preço campeão até dia 31 de dezembro tá bom pessoal nos vemos aqui no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.